Opa, opa, como é que eu sou? A gente também, novo videozinho aqui no canal Então, bom, mano, aqui a gente vai jogar nosso desafiozinho aqui O novo desafio que saiu, o desafio da mosqueteira Então, mano, bora vir nesse desafiozinho Sem muito mais enrolação, vou começar aqui E, bom, mano, espero que a gente tira coisa boa Cara, torre infernal ou lápide, mano? Cara, eu vou de lápide, cara Espero que eu não me feche muito por causa disso, né? Cara, eu vou de bárbaros porque eu defendi bem os bárbaros Dependendo do que ele tiver Cara, eu vou de curandora E, obviamente, a gente vai escolher a mosqueteira Então, bora, já comecei esse desafio Lembrando, deixa o like e se inscreve porque a gente tá arrumando 2K Então, cara, faz a boa aí, cara A gente tá muito perto desses 2K, mano Então, deixa o likezinho aí pra fortalecer a gente chegar logo nesses 2K Ele veio de caçador, ok Mano, não tem muita coisa pra esse caçador, cara Então, bora começar com o curandora recuada, mano Vamos esperar aqui Vou tá atacando apenas isso daqui aqui Boa, boa Furezinho aqui Boa fure Não mata, não mata Boa, cara Mano, agora é hora do É hora da volta, mano Problema que a gente deu torre infernal, né, cara Pô, logo torre infernal, mano Bom, mas qualquer jeito, acho que a gente levou a torre, mano É, a gente basicamente levou a torre dele Então, o meu que tá valendo, cara, também Boa, excelente Mandou um all pra gente A gente manda aquele famoso emotizinho E deu E deu Por enquanto tá dando bom, cara Bora vir aqui com o nosso A nossa curandora E ver o que que ele vai tá jogando Ou se ele já desistiu Não desistiu ainda Pô, ok A gente vem aqui só com o lapizinho Pra Pra ciclar, né Fazer aquele famoso ciclozinho maroto Por enquanto ele não veio com nada Agora vem apenas aqui com os mega servozinhos Bora colocar isso aqui Hum, cara Focou, mano É, de boa, de boa, cara De boa, de boa Asso, mano Cara, eu poderia atacar a mosqueteira minha aqui Só que eu não vou, cara Vou esperar um pouquinho a mais, né Pra ver o que que ele vai ter O que que ele vai jogar Pô, ajuda aí, torrezinha Bora dividir aqui apenas os bárbaros E ver o que que ele vai jogar aqui, mano Será que ele vem com a Que eu vou vir com o curandor aqui Recuado mesmo Lapizinho aqui Vacuzinho aqui em cima do Coisa Furezinho aqui pra matar ele o mais rápido possível Agora colocar isso daqui aqui Ok, ok Bora colocar isso aqui A gente não pode perder essa torre Não perdeu a torre Vamos colocar isso daqui aqui Boa, a mosqueteira ainda deu dois hits Bora usar aqui Isso daqui E aqui acabou, mano Cara, aqui simplesmente acabou, cara Bom, ganhamos nosso primeiro partido Até com uma partida bem tranquila A gente poderia ter se complicado muito Por causa que ele tem esse gelo Mas no final acabou dando muito bom pra gente, mano Ok, bora coletar aqui nossa frequência E já bora aqui pra nossa outra Nossa segundazinha partida, né, mano Cara, bola de fogo ou relâmpago, cara Mano, eu vou de bola Vou de relâmpago, mano Arqueiras, então Vou vindo aqui com a Nossa coisa envolvida Vou dar uma xbestinha pra ele Porque, pô, relâmpago vai pegar muito valor E o cavaleiro aqui pros guardinhas, né Ou o cavaleiro aqui pro Pra xbestinha Tancar xbestinha Tancar as arqueiras Tancar tudo, mano Então já bora começar com isso daqui E ok, cara A gente começou com bandida Então bora vir aqui com bandida na ponte mesmo Mosqueteira bem aqui Vamos tá colocando elétrico Que tá dois bens aqui pra Ok, mano Eu queria puxar, mas tudo bem Será que ele vai ter aqui Será que é megão, cara? Ele não usou nada Bem estranho ele não ter usado nada Ué Mano, o cara deixou bater todo esse dano de graça, velho Simplesmente o cara deixou bater esse dano de graça, mano Pra colocar isso aqui Bem aqui E a gente já levou a torre dele, mano Mais uma Ok, ok Eu poderia estar gastando Boa Mais um, cavaleiro Mano, já matando esse arqueiro Mais que levando a torre Ficou, mano Ficou muito lindo, cara Muito perfeito, mano Bora vir aqui de homem bobo E se ele vier de XB Se a gente tá com relâmpago Então vamos ver aqui Se ele vai jogar Se ele não vai O que ele vai fazer Se ele já desistiu Não desistiu Bora tacar isso aqui Eu vou tacar aqui o cavaleirozinho aqui Bem em cima Pra gente levar logo Olha o homem bomba Massa E tá na torre dele Boa Homem bomba Excelente Homem bomba Cara, eu acho que aqui Eu não vou precisar fazer nada, mano Boa Então já que a gente Não precisa fazer nada Vou tá dando apenas isso aqui Eu acho que a gente ganha apenas um hit Nenhum hit a gente ganhou O outro lado vai massa E tá a torre dele Mais um Mais um Cara Hum, mais um ia ficar lindo, cara Mais um ia ficar lindo Mas de boa, mano Cara, a gente tá com a super mosqueteira Então bora vir com O nosso homem bomba aqui na ponte Pecudo, né Ok, bora vir aqui com o leve Da dois aqui A bandidazinha aqui Boa, boa Volta, volta, volta Voltou Bora tacar isso aqui bem aqui Mais rápido possível Boa, matamos Então bora vir com isso daqui E a nossa Coisa Boa, boa, boa Continuou vivo Um hit, um hit Boa, já levamos Cara, aqui acabou, mano Cara, aqui simplesmente acabou, mano A mosqueteira não fez A mosqueteira não fez Tanta coisa assim Hum Cara, pior que ele poderia ter ganhado ainda, mano Porque, pô, mano Essas arqueiras aí O cara dá muito dano, mano Mas ok De qualquer jeito A gente conseguiu levar, né E vamos para a nossa ultimazinha partida, cara Porque, pô Tá dando muito bom, mano Então bora para a nossa ultimazinha aqui Eu acho que depois Cara, eu acho que se a gente tivesse Já dá para pegar o livro Mano, eu vou escolher Bruxaman, cara Bruxaman irrita muito, cara Mano, eu vou escolher Três Mosqueteiras Bores de Três Mosqueteiras Eu vou vir com Bolinha de Neve aqui Cara, eu vou escolher Dessa vez a Pirotecnica, mano Pô, bora escolher Dessa vez a Pirotecnica Mudar um pouquinho, né Porque eu só escolhi Mosqueteira Hum Ok, a gente Tirou o Lançador Cara, eu não vou começar não Cara, o nosso deck Tá muito pesado, mano Mas se eu não começar Esse desgraçado Não começa Então bora começar aqui Atacando o Lançador Viu de Pecudo, mano Pecudozinho Não curto muito o Pecudo, né Nessa matchup Para nós E cara, eu não sei qual feitiço Que ele tem, mano Vai atacar isso aqui Três Mosqueteiras Duas para o lado Uma para o outro Vai atacar Nossa Pirotecnica Aqui A Pirotecnica Vai fazer a boa E cara A gente conseguiu Defender, mano E a gente ainda Deu muito dano Do outro lado Acabou sendo Acabou sendo bom Para a gente Ok Puxou ainda Cara, eu achei que não ia puxar A gente tá com só Isso daqui Uma Bruxa Mãezinha aqui Cara, eu acho que Essa Bruxa Mãezinha devia ter sido Bem mais posicionada Cara Cara, essa Bruxa Mãezinha devia ter sido Bem mais posicionada Bem na hora que cai esse barril Cara, eu devia ter Colocado na Bruxa Mãez, mano Cara, que vacilo Que a gente fez agora, mano Que vacilada Que a gente deu Mas de boa, né Cara, porque No dobro de LX É a hora que a gente vai fazer a festa Então, bora Vim aqui com o lançador Será que foca no lançador Ou vai focar na torre Focou na torre É, agora lascou, mano Vou ignorar isso Já vou partir pro ataque, né Aquele lado ele vai vir com o pecudo dele Mano, mosqueteira É a gente colocar coisa bem aqui Hum, matou tudo, cara É, mano Aqui eu acho que a gente não ganha, cara Simplesmente não ganha essa, mano Bora vir com isso daqui Bora tentar levar o outro lado agora Aproveitando que ele gaste essa bolinha de fogo Mas 15 segundos, cara Pô, acho que não tem como levar em 15 segundos, né É, já era Pô, mano Cara, ele jogou muito Não sei que ele jogou bem É por causa que ele era muito caltenoso, mano Mas de boa, de boa, cara Deixa aí Deixa aí pro vídeo, né Fazer o quê E com isso aqui, mano Bora encerrar, mano Espero que tenha gostado Deixa o like que escreve E até a próxima, mano Cara, que vacilo, mano Deixa aí Deixa aí